Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Bruna e esse é o canal Bruma Perfumada. Gente, sem mais delongas, eu vou tentar fazer esse vídeo bem rapidinho. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o Crisca Choque da Natura, que já existe aí desde, se eu não me engano, de fevereiro de 2018 e somente agora, dia 3 de novembro de 2020, que eu resolvi adquirir. Ele tava com um preço muito bom, tava por menos de R$40,00 na promoção da pré-Black Friday que teve na Natura. E, gente, sinceramente, eu que não tinha muita curiosidade nesse perfume, tô encantada. Antes de mais nada, pra que vocês não pensem que isso daqui é sujeira na minha unha, gente, como eu já falei aqui algumas vezes, não sei se vocês perceberam o que eu falei, olha aqui, ó. Eu sou designer de sobrancelhos e cílios e acaba que suja de rena, suja de cola pra cílios e assim vai. E a unha tá desse jeito por fazer, mas enfim, vamos ao que interessa. Gente, eu gosto muito de consultar o Fragrantica pra saber a respeito das impressões das outras pessoas. É uma pirâmide de notas mais completa, né, que lá no Fragrantica sempre tinha isso. E, gente, simplesmente com essa nova cara, né, do site do Fragrantica não aparece muita coisa. Então, fica meio complicado, né, de eu falar pra vocês das notas. Apesar de que eu sempre falo que eu não sou boa em identificar notas, mas eu gosto de falar das notas pra que vocês, né, que tenham o nariz mais apurado, né, o nariz mais treinado, digamos assim, do que o meu, possa saber, né, identificar se esse perfume vai ser mais pra você, se não vai ser. Mas, enfim, vamos aqui falar do que o próprio site da Natura diz. É, aqui no site da Natura fala assim, Fique em choque com a fragrância mais doce de Crisca. Descubra o rosa mais choque da Natura com uma deliciosa combinação de notas doces, uma fragrância ligeiramente exagerada de caramelo, baunilha e algodão doce com um toque atrevido e picante de pimenta rosa. Gente, a pimenta rosa eu sinto ela muito, muito, muito tímida aqui nesse perfume, ainda bem, porque tem pessoas que dizem, tem uma colega mesmo, a Eliana, lá do canal É Sugar Garota, ela fala que a pimenta rosa, ela se destaca um pouquinho na pele dela, se eu não me engano é isso. E na minha pele ela fica muito tímida. O caramelo aqui também é outra coisa tímida. A baunilha já reina aqui nessa fragrância na minha pele, com tudo. É bem baunilha. O algodão doce também aparece aqui, mas o que mais aparece aqui nessa fragrância na minha pele é a baunilha, gente. É um cheiro de coisas doces, né? Coisas doces que eu não sei, tipo, dizer assim, ah, cheiro disso, cheiro daquilo, que eu consigo identificar que é uma baunilha bem divertida, sabe? Eu acho esse um perfume alegre, um perfume que me põe pra cima. Tem um outro perfume que eu sinto, o mesmo bem-estar que eu sinto, né? Quando eu passo o Crisca Shock, que é o Egeo Dolce, do Boticário. Gente, eu sou apaixonada por aquele perfume. Ele foi minha assinatura por um bom tempo da minha vida, né? Apesar de que ele tá mais fraco, enfim, eu acho que mudou alguma coisa na fórmula dele, mas quando eu passo aquele perfume eu tenho uma sensação de felicidade, sabe? Eu não sei, não sei explicar. Eu acho que é justamente por isso, né? Por evocar esse lado mais doce, que lembra coisas, né? De quando a gente vive momentos mais felizes, né? Que a gente tá comendo aquele monte de doce, aquelas coisas, quando a gente é criança. Eu acho que deve ser por isso. Então, gente, como vocês podem ver aqui, ó. Eu recebi esse perfume dia 3 de novembro de 2020. Hoje é meia-noite, né? Meia-noite e pouco que eu tô gravando esse vídeo. Agora é 13 de novembro. Olha onde que tá. Gente, sinceramente, eu sabia, né? Quando eu comprei esse perfume, eu já tinha visto várias resenhas dele e tal. Eu sabia que a performance dele não era boa. Então, assim, pra mim, não foi algo que me decepcionou. Porque eu já esperava, né? E apesar de que ele tem uma performance muito ruim, pelo menos na minha pele, a performance dele é super baixa. Mas eu tô viciada, gente, nesse cheiro. Tanto é que é o tanto que eu já baixei. E eu demoro muito pra chegar, né? Pra baixar tanto um perfume assim, tão rápido. Eu vou ter que dar uma segurada pra eu não secar ele rapidinho, enquanto eu não faço outros backups. Porque eu tô apaixonada, gente, sinceramente. Pra mim, é esse cheiro que me deixa pra cima. Eu acho um cheiro divertido. Um cheiro leve. Apesar de ser um cheiro doce, eu acho um doce bem confortável. Pra gente usar, às vezes, até no calor, né? Porque ele fica bem rente à pele. Ele não tem... A projeção dele é mínima, né? É ali no momento que a gente aplica que ele se espalha mais pelo ambiente. Mas depois ele fica super rente à pele, gente. Eu acho que até pra criança fica muito bom esse perfume. Entendeu? Não que ele seja um perfume infantil. Mas eu acho que combina super com criança. Com pessoas que gostam de fragrâncias divertidas. Fragrâncias adocicadas. Até pra quem não é tão fã de fragrâncias adocicadas. Eu acho que vai gostar desse, né? O Crisca Choque. Eu sempre esqueço, gente, de fazer isso daqui, ó. Apesar de que a minha câmera não é dessas de última geração. Ó. Eu amo esse... A maioria desses borrifadores da Natura, eles são muito bons. Eles espalham bem, né? O perfume. E sem ser aquele jato muito agressivo. Eu gosto assim, que é tipo uma bruma mesmo, né? Feijos até, que é o nome do canal. Então, gente. Eu vim aqui falar com vocês rapidinho sobre esse perfume. Porque eu tô muito encantada. Porque eu tô muito encantada. Então, assim. É um perfume alegre. Alegre. A durabilidade nele na minha pele. Vai no máximo até umas 4 horas. Mas, gente. Sério. Pro tanto que esse perfume aqui me deixa com uma sensação boa quando eu uso. Ele vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Só que eu acho assim, que pra valer mais a pena ainda, é bom a gente pegar ele numa promoção. Tá? Porque é assim. A gente tem que usar bastante. E além de ter que usar bastante pra ele ficar com uma performance um pouquinho melhor, que não melhora tanta coisa. É tão viciante da vontade da gente passar toda hora. Eu não considero essa uma fragrância compartilhável, gente. Mas, é como eu sempre falo. Os meninos aí que quiserem usar, não tem problema nenhum. Né? Mas, eu não imagino sentir esse cheiro e ver que é um homem usando. Né? Não é preconceito. Eu acho que é uma questão mais de, tipo, coisas doces. Essas coisas assim. Eu acho que me remete muito mais a mulheres, a crianças. Coisas bem doces, né? Bem gourmãs. Então, é isso, gente. Eu vim aqui falar rapidinho desse perfume que eu tô... Já se tornou um dos meus favoritos. Eu fico pensando, gente, por que que eu não peguei esse perfume antes? Ele não é um perfumão, não é nadaão. Ele é um perfuminho, docinho, gostosinho, aconchegante. Eu acho aconchegante, gente. É a minha opinião em relação a ele. Né? E viciante. Pra mim, eu acho que a palavra que resuma esse perfume é viciante. Então, pessoal. Vamos conversar aqui pelos comentários. Me diz aí vocês que já têm. Vocês que já tiveram. Vocês que gostam, que não gostam. Deixa aí pra mim aí embaixo se vocês... Depois que guardaram. Se alguém guardou, né? E depois de um tempo melhorou a performance. Porque eu vou fazer uns backups dele. Eu espero que eles melhorem a performance quando passar um tempo de castigo. Então, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.